A CIDADE NO BRASIL Saindo aqui da prefeitura de São José do Sul e voltando para Montenegro, que é onde eu moro. Estava aqui fazendo uma defesa num processo administrativo disciplinar, que se chama PAD, defendendo um servidor público que foi acusado de uma irregularidade e eu estava aqui fazendo a defesa. Agora vamos pegar a estrada de novo. Eu botei para filmar as trajetinhas porque é diferente, eu nunca venho para cá. Nunca não, venho agora só por causa desse processo. Mas para aproveitar e mostrar um passeio um pouco diferente. Já que geralmente eu faço vídeo ali da estradinha que eu vou para trabalhar ali para aparecer. Porque estou saindo de São José do Sul. Lá tem uma plaquinha, volte sempre. Vou ter que voltar porque ele está dizendo, volte sempre. Vamos lá então. Esse aqui é RS, BR, acho que é BR agora, 470. Se eu não me engano, agora é BR e era RS. Se eu estiver errado, alguém me corrija ali. Mas acho que é BR, 470 agora. Daqui a pouco a gente acha uma plaquinha aí e já resolve. Ali já vai ter a plaquinha. BR, 470. Só as curvinhas, essas curvinhas aqui é boas para a moto, né? Estou de carro, mas... Esse aqui é o trechinho bacana para a moto aí, né? Serra, né? No sentido oposto do que eu estou indo, daria lá em Salvador do Sul, né? Essas curvinhas aqui com uma motinha. Dá para raspar o joelho aqui. Até acho que eu vou abrir a porta da caminhonete e vou botar o joelho para fora para fazer melhor as curvas. Não sei se vai dar certo, será que vai? Será que vai? É, 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 é. Então como eu tinha dito lá para trás, para o sentido oposto do que eu estou vindo, vai para Salvador do Sul, Barão, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, dá para ir para essa BR aqui, 470. E aqui em direção onde eu estou indo vai terminar ela ali em Montenegro, que emenda na RS 240, na 287 ali, que é onde eu faço os outros vídeos, geralmente, né. Aqui em São José do Sul, daqui a pouco a gente pega ali a entradinha, que vai para aparecer novo, né. Baratá entra aí nessas quebradinhas ali, adiante. Olha esse trecho até que está mais ou menos, ali só mais para perto de Montenegro, ali tem uns buraquinhos aqui, esse trechinho que está bom. Faz bastante tempo que eu não fui para Salvador do Sul, então não sei como é que está lá para cima, se tem buraqueira ou não, né, não saberia dizer agora, mas esse trecho que está bacana. Nem vou falar muito, daqui a pouco tem um buracão, né. Estamos diante do Mille, mas está sem a escada no teto, então ainda há esperança de passar ela. Só não tem ponto de ultrapassagem, agora que é tudo pista com proibição de ultrapassagem, né, amarelo, pontinho, duplo. Onde tem uns trechinho que não dá certo ali, né. Acabei de caminhar um ponto. Está aqui nessa entradinha aqui, fazendo esse retorninho aqui, tu acessa a estrada geral ali para Aids Peak, que parece novo ali, né. É, ruim nessas estradinhas é poucos pontos de ultrapassagem, né, tudo pista a dupla amarela contínua, né. E eu ia a Salvador do Sul, uma época minha sogra estava no hospital lá, e às vezes tu pegava uns caminhões carregados de lenha subindo ali, essa serrinha aqui, ah, está louco. Eu ia a vinte por hora e não conseguia passar, né, porque tinha sempre carro vindo contra e não tinha lugar nenhum para passar, né. E não dá para arriscar, né, passar o cara aqui e tomar uma multa, que não deve estar muito barata, né. Só que o cara também está se passando, né. Também está um ponto de ultrapassagem. Tchau, velho. É, aqui já tem uns buraquinhos, só porque eu falei nesse trecho que já tem zinho. Vai chegando aqui, vai só perto de Montenegro aqui, vai os buraquinhos vão saltando para fora. Pois é, isso aqui era RS470, agora é BR470. Faz muito tempo mudou isso aí, tenho que dar uma olhada, mano. Se alguém me falou, eu nem tinha me ligado que eu tinha acontecido essa alteração aqui. Era estatual e virou federal agora. Essa curva aqui agora dava, né, faz tempo que não deu, mas dava muito acidente dessa curva. O pessoal vem de lá para cá e se perde... Nem é tão fodástica assim, mas não sei, dava muito problema ali. Acho que eles deram uma ajeitadinha na inclinação, que acho que ela era contrária, assim, que inclinava para fora da curva. Ao invés de jogar o carro para dentro da curva, ele jogava para fora. Aquele limite de São José do Sul e Montenegro, né, como eu falei, que estavam chegando. Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi! E aí, a gente veio de lá para ver os lugares e o que foi. E aí, que foi, que foi. Queria, que foi. E aí, eu quero ver que depois da curva um carro, não sei se após o carro, não sei se após, né, eu vou conseguir fazer o carro que tá a curva. É, aqui tem uma reta, mas não dá pra ultrapassar, tem que ficar do posto que eles inventaram uma linha do plug não, não permitiam ultrapassar, mas tem bastante movimento que é a ponta. Lá, chegando na interseção, na rota com a RS 287 240, lá costuma dar uma tranqueira, esse horário, vamos ver como é que vai estar hoje, por causa que o pessoal saia da JBS Frangosul ali, né, que aí dá problema. Pode ter um outro caminhão lá na frente, mas não tava complicado de passar aqui, não vai dar certo. Agora já era, né, cinquentinha por hora. E, né, isso aí, olha, agora eu tô a 30 agora. Ó, o jacuzão vai dobrar ali. Aqui é pontilhado, aqui é pontilhado, mas aí vem uns caracontas ali. Aqui é pontilhado, aqui éamas. Aqui é pontilhado, tá? Aqui tem uma retorna, vamos ver se eu posso passar ali, não dá pra passar, porque aqui é onde eu vou ir e já terminou a parte do monte pra ultrapassar. Essa é a loteria, nos raros momentos onde pode ultrapassar, tu tem que torcer pra não não vi ninguém contra ele. Finalmente! E aqui esse prédio azul é a Frango Sul, que agora é a JBS, aquela empresa que não tem nenhum rolo, né? A JBS, né? Vocês nunca ouviram falar, né? Na época que era Frango Sul, não tinha rolo. Tô brincando. Aí é a JBS, eu vou te ver aqui. Coelho era, né? Até não sei se não vai dar tranquilo ali, tá meio suave ainda. Quando chegar na rotula ali, a gente vai descobrir se a gente vai ficar um tempão parado ou não, né? E aqui é uma buraqueira, esse pedacinho aqui é terrível. Talvez pelos caminhões que vão na Frango Sul, ali na JBS, né? Mas esse trechinho aqui é uma maravilha. E aí é ele. E aí, tio? Vamos, acredita? Comprou um suave e tá com medinho de buraco. Cinquentinha. Aí já era, né? Lá na frente tá a famosa tranqueirinha que eu falei, ó. Olá! Achou! Achou a tranqueira. Agora... 4h14, vamos ver que hora que eu vou chegar lá na rotula. O trajeto lá da prefeitura onde eu tava até aqui foi barbadinha, né? Agora... Esse trechinho aí. Tem que ter uma rótulazinha bem xarope ali, né? Ah, na frente. E aqui eu tô me posicionando assim porque eu não vou entrar no Monte Negro. Vou pegar a RS. Sai caminhãozinho, sai caminhãozinho. Vamos, tiozão. Tem espaço aí, cara. Vamos lá. Isso, ó. Acabou. 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 E o tempo tá feio. Olha só. Apreciou o olho da gatiada. É, olha só Tem um que tá mais feio Que bater na mãe no Natal, né Tá feio o negócio Ó o Morro São João lá na frente, né Morrendo das antenas Dá pra entrar aqui, mas é uma poeirama Eu vou entrar lá na outra, lá Depois eu Já vou dar tchau pra todo mundo aí Gostou? Dá um joinha Não gostou? Dá um dislike Mas se inscreve no canal E acompanha os próximos vídeos E é isso aí Se assistiu até o fim Não gostou, pode dar um dislike, tranquilo Um abraço pra todo mundo Que tá sempre acompanhando aí, gurizada Vamos lá, até mais, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau